Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o Alisson, proprietário da Apollo Trailer. Estou aqui para apresentar para você uma nova empresa. Isso mesmo, uma nova empresa com nova linha de produtos que vamos oferecer a você, amigos e clientes. Apresento a vocês a Apollo. Apollo, a maior fabricante de trailers e motorhomes hoje do Brasil. Pensando em você, amigo cliente, a gente desenvolveu uma nova linha de produtos da Apollo Trailer. Alta tecnologia, design externo inovador, móveis, decoração interna, projetos feitos por arquitetos, com muito padrão e qualidade e conforto para você ter nas suas viagens. E essa linha nova de produtos, nós dividimos em quatro categorias, para abranger a todo o público que tem a sua necessidade de viajar, fazer suas escolhas nas suas aventuras. Apresento a vocês a nossa primeira linha de produtos, a linha Fit. Essa linha, ela possui alta qualidade de acabamento, produtos com alto padrão, tecnologia de ponta em chassi, álcool da Alemanha, e é um trailer onde você não precisa de um veículo tão grande para puxar. Apresento a vocês os três modelos da linha Fit. A linha Fit, a gente conta com o 3.000 para duas pessoas, o 3.600 para quatro pessoas, e o Young para três pessoas. Essa linha, ela é pensada entre eles mais leves, mais compactos, mais fácil para você na hora de viajar. Apresento a vocês a linha Premier. Essa linha Premier, a gente conta com cinco modelos. Nós temos o Luna, o modelo Family, o modelo Comfort, o modelo Gold e o modelo Platinum. Essa linha são trailers que ele vem com mais itens opcionais. Trailers maiores, mais espaçosos, confortáveis, com alta tecnologia, alto padrão de acabamento, iluminação, móveis, decoração, tudo pensado no seu bem-estar. Também contamos com chassi álcool, chassi alemão, tecnologia de ponta e muita, muita segurança na hora de você puxar o seu trailer. E contamos também com a linha de Moto Home. Essa linha nós temos o 6.0, novidade 6.6, 7.0 e 7.5. Todos os equipamentos completos, com todos os acessórios, todos os opcionais que você imagina. Muito conforto, tecnologia de ponta nesses equipamentos. Alto padrão de acabamento, design perfeito, móveis, bastante espaço, bastante lugares para você guardar suas coisas. Muito amplo, sempre prezando muito o conforto interno do equipamento. Trabalhando sempre com chassi Mercedes, que é o que tem de melhor no mercado para você fazer sua viagem e dirigir. Apresento para vocês uma nova linha também, que é grande novidade aqui dentro da Apollo Trailer. É a linha Adventure. A linha Adventure, o primeiro equipamento que nós contamos, é o Luna. Luna Adventure. É um equipamento com alta tecnologia preparado para você fazer a sua expedição. Sistema de aquecimento a diesel, ar-condicionado 12 volts, bateria de lítio. Isso são alguns dos itens que ele já vem de série. Isso mesmo. Preparado, primeiro chassi fabricado na Alemanha, para o estilo Adventure. Para o trailer muito mais alto, preparado toda a parte inferior dele, para realmente pegar estrada, locais que você nem imagina que você pode chegar com esse equipamento. Tchau. Tchau.